Fala corredores, a influencer que não correu deu o que falar essa semana no nosso quadro de respostas, comentários em cima do que vocês falam praticamente só deu ela Eu sou Demetri Carvalho e você está no Meia Corrida A gente começa comentando sobre um treino da gente o canal Elite Run lá do Clebinho mandou o seguinte Interesseiro eu, se soubesse do sorteio tinha ido até mancando É, fica de olho aí porque a gente faz os treinos regulares de vez em quando pinta alguma barbada como essa Sobre a influencer que não correu, Washington Vaz falou o seguinte Essa corredora rendeu Rapaz, rendeu pra caramba Você vai ver na quantidade de vezes que a gente vai falar do comentário O próprio Thiago França já fala o seguinte Corredores fake, virou moda nas redes sociais Cara, infelizmente eu já vi muita coisa na corrida que depois o cara edita ali fica tudo lindão e ele posta de um outro jeito Eu quando dá ruim no meio da prova, eu digo Ainda sobre o mesmo vídeo, a Aniele comenta Não sei se essa conduta se agrava devido as redes sociais Mas não foi a primeira vez que aconteceu O mundo está cheio de pessoas que na verdade tem medo de mostrar suas falhas Ó, não foi a primeira Infelizmente eu duvido que não seja a última Só que, pô, é legal quando você segue um cara que você sabe que ele tem a palavra ali Acima de qualquer coisa, né? O que a gente tenta fazer por aqui Por isso eu já peço pra você se inscrever no canal Pra ajudar o canal a chegar pra mais gente Pense em se tornar membro do canal Por apenas R$1,99 você ajuda pra caramba este canal No mesmo vídeo, Dri continua comentando Penso que credibilidade é fator relevante pra qualquer ser humano Em outras palavras, propagar inverdades Principalmente nos esportes Pra mim é ser irresponsável Pois pode influenciar os semelhantes Excelente abordar este tema, eu e a corrida Repare que eu sequer citei o nome da influencer Não quero exatamente falar mal dela Na verdade o meu papo é aqui com vocês corredores E falar pra vocês ficarem de olho Tem uma galera que fala algumas coisas que às vezes não condiz Cuidado galera, nem tudo que a gente vê na internet é verdade É legal a gente acompanhar quem realmente tem alguma coisa pra acrescentar pra gente Jean Carlos fala o seguinte Esquece influencers Se apegue ao profissional de educação física Um único capaz de te capacitar Concordo contigo Um único capaz de te capacitar Assim como você mesmo né cara Você tem que se predispor a seguir Essas condições aí E cara, num dia que não deu certo Beleza, vamos que vamos Vai ter uma corrida ali na frente No jornal do Eu e a Corrida Segunda-feira, Jorge Maratonista Comentou o seguinte Boa tarde jornalista esportivo Muito boas informações do mundo do atletismo Quanto ao cara em cima da bike filmando o primeiro colocado É mais fera que o primeiro colocado Porque não é fácil pedalar numa montanha e filmando Quanto ao queniano pega no doping É lamentável Mas quer ver mais gente sendo pega no doping? É só fazendo o exame de sangue Aí já viu né Quanto ao sério de barros aqui no Rio Já tem uma força tarefa cuidando disso O estádio tá assim porque é jogada política Porque dinheiro tem Existe uma comissão de ex-atletas olímpicos Que estão na luta Pois estão no grupo Obrigado pela divulgação do vídeo Da sujeira que os atletas vêm fazendo nas trilhas Sobre a questão do sério de barros Vai vir coisa aí Você mesmo tá fazendo uma ponte né Pra que a gente possa levantar esse assunto Aqui como a gente conseguiu reverter a situação do Ibirapuera inicialmente Vamos tentar também o sério de barros A gente precisa de mais espaços de atletismo Nem que seja exclusivo pra profissionais Mas a gente nunca vai conseguir subir o nível do nosso esporte Se a gente sequer tiver onde, como e condições de treinar O atleta queniano que veio a óbito Gregório Capibaribe fala o seguinte Todo mundo que pratica esporte de alto desempenho Precisa estar em dias como cardiologista E talvez, mesmo assim, corra riscos Você resumiu muito bem É ótimo que a gente esteja com os exames em dias E mesmo assim, pode acontecer alguma coisa Não existe mágica e todo mundo uma hora vai morrer Também sobre o jornal de Eu e a Corrida Na segunda-feira, a Rosana Rodrigues comentou o seguinte Adorei a doguinha corredora E quantas pessoas que enchem de lixo as trilhas É lamentável Obrigado ao colega que pegou Pois eu faria o mesmo Eu também já voltei pra casa com muito lixinho Se vocês estiverem ouvindo uma britadeira no meio da rua Faz um tempo que eu tô tentando prosseguir E essa vai ser a última resposta que tá difícil Mas doguinhos são um pouco mais complicados de aparecerem por aqui Mas os gatinhos aqui de casa, quando aparecem, fazem um sucesso Então é isso A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida Seja o que for Hasta la vista, baby!